Amigos Palmenses, estou aqui na Secretaria de Finanças e funciona também nesse prédio a Secretaria de Planejamento. Como vocês podem ver, está fechado, porque o expediente do município só começa depois das 13 horas. Mas no dia de ontem, de forma inusitada, a prefeita resolveu pagar para o Comitê de Governança R$ 2.100,00 a título de indenização de combustível, para que três secretários ungidos e iluminados pela prefeita possam, além do seu subsídio de R$ 15.000,00 por mês, receber mais R$ 2.100,00 do povo de Palmas. Para quê? Para trabalhar em ações externas. O Comitê funciona aqui nesse prédio, reúne eles para poder debater sobre os processos e deliberar. Chegando às 13 horas e saindo às 19 horas, todos os dias. Qual a necessidade do povo de Palmas pagar a título de indenização combustível para esses iluminados? A lei é clara, o subsídio, ele não pode ter acréscimo de nenhuma vantagem. E a prefeitura resolveu nesse momento dar vantagem a três escolhidos pela prefeita. Prefeita, o povo quer creche, o povo quer asfalto em ruas que há décadas não chega ao benefício, o povo quer é ver os funcionários públicos recebendo os seus títulos, os seus direitos, por lei e você, por decreto, dando benefício a três escolhidos e ungidos por você. Isso é uma vergonha, é uma excrescência. O povo não aguenta...